Quem conhece esse local? Aqui fica a entrada do Centro de Instrução de Guerra na Selva Logo na entrada você já encontra esse monumento aqui, ó SIGS, a Casa do Guerreiro de Selva Aí tem um combatente aqui Logo a retaguarda dele ali tem uma... Tem uma... Eu esqueci o nome agora, caramba Uma casa mata, né? É isso? E aí tá escrito lá, ó, olha o que tá O Guerreiro de Selva, o Guardião da Amazônia Brasileira Sentinela da Selva, Audazes Esta terra juramos guardar Tudo pela Amazônia Selva É isso aí, deixa eu virar aqui Vou registrar que eu estou aqui E é isso, aqui na frente do Centro de Instrução de Guerra na Selva É isso aí Quem vier pra cá, aqui do lado, fica o zoológico do SIGS É isso aí, pessoal Não deu pra conhecer o SIGS dessa vez Mas não vai faltar oportunidade É ou não é? Eu volto outra hora pra conhecer o Centro de Instrução de Guerra na Selva Um abraço e... Selva!